Bom dia, galerinha, tudo bem? Aqui é a Sharon e hoje a gente tá aqui pra comprar o nosso computador novo que tá lá e a gente tem que, né, vamos... Esse não, pra cá, esse aqui, a gente tem que gastar esses que a gente comprou e vamos comprar um computador novo aqui pra ele ficar melhor do que o de lá e de cima e a gente também tem que ver se a gente consegue comprar um computador, um... os acessórios melhores lá pra cima também. Hum... pra cá... isso, estação... vamos fazer na estação 2 pra gente conseguir depois vir aqui comprar ou fazer o... a melhoria deste computador aqui, que eu acho que vai dar tranquilamente. Depois dá pra gente subir, comprar o computador lá de cima, né, comprar os acessórios do computador lá de cima e eu aqui esperando igual uma idiota. Vamos lá... comentário curto... esse daqui... vamos gastar, né, vamos gastar... tem... dá pra usar... tá bom... aqui... vamos usar os 2 pra ver se vem os menorzinhos, né... Esse daqui não tem nada a ver, mas pelo menos a gente ganha um bônus. 27... se... for... se a gente conseguir uns... de 7, melhor ainda, né... Mas não, né... tá difícil... vamos resolver... paga 84... Vem aqui, dorme... Come... 2... Vamos... preencher aqui... não... não fica bom... Esse daqui... aqui... 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 Dessa forma aqui... Ai, dá... cabe todo mundo... Achei que eu não ia caber... Aqui... Bom... Vamos... Vamos agora comprar... Nossa... Nossa nova CPU... Pra vir aqui... Escolher o próximo jogo... Este... Vamos lá... Comprar... Eu acho que bugou... Isso... Abriu... 220... Esse... Vamos ver se tem... Ah... tem mais coisa... Vamos comprar... Vamos comprar isso daqui... Depois a gente termina... Né... Vamos melhorar o lado de cima... Depois a gente desce aqui... E compra... Coma... Durma... Ou faça do jeito que você... Acha melhor... Olha que bonito... Lindo esse, hein... Muito bonito... E eu acho ele lindo... Não sei vocês... Mas eu sou apaixonada por laranja... Né... Tá certo que ele tá parecendo mais amarelo... Mas ele é muito bonito... Ah... Estação 1... Sim... Introdução com o logo... Tô vendo que eu já vou ter que pagar... Adoro pagar a coisa... Vamos tentar não pagar... Não vai dar certo... Mas vamos tentar... A esperança é a última que morre... Agora se eu tiver que pagar aqui... Pagar pra não ser o certo... Absurdo... Vamos 12... Não vou pagar não... Vai ficar muito ruim mesmo... Vai ficar sem... Ai... Vamos pagar... Adoro pagar... Não sei porque... Que as coisas não foram inventadas... Só pra você pagar, né... Tão bom... Vamos dormir um pouquinho... Ai... Ai... Tô pobre... Eu sempre esqueço... Afinal... Que dia 1º tem que pagar a conta... Sempre esqueço... Gás... Dinheiro... Ai depois eu fico... Ai meu Deus do céu... Vou... Eu vou perder o jogo... Fica aquele... Fica aquele... Desespero... 30... Gente... Tem tanta coisa... Nem sei... Vamos ver... Ó... Que maravilha, hein... Que maravilha... Que coisa mais linda do coração... São... Ó... 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 Já dá pra fazer o outro... Ela dorme... Acorda rapidinho... É... O Indian... Então assim... Daqui... Mais um gameplay dele... Até eles ficarem defasados... A gente vai fazendo eles... Aquele povo bem legal, né... Vamos gastar o jogo... Até o último... Minuto... O... Segundo estação... Assim... Quando a gente vai lá em cima... Já coloco pra... Pra gente comprar coisa, né... Seria bom... Pra comprar... Fazer o upgrade daquele lá, né... Esse daqui... A gente comprar um mouse bom... Tadinha... Tá com mouse ruim... Jogar com mouse ruim... Ninguém merece... Se você já teve mouse ruim... É uma desgraça... Ele nunca... Vira quando você precisa... Nossa... Tá sem script... Script... Nenhum... Olha que maravilha... Esperou eu gastar, né... Vamos gastar? Vamos... Vai... Paga... Aí pelo menos eu ganho 14... De pós-produção... Vamos lá... Aqui... Senão não vai ter nenhum... Não tá tão longe... Desses daqui, né... Então dá até pra... Dá até pra usar... Aqui... Já tá quebrando... Olha que maravilha... A gente compra o negócio... E ele já quebra... Não se fazem mais computadores como antigamente... Né... Naquela época que era boa... A gente comprava... Demorava... Pra estragar mais nenhum... Agora... Você compra... Vocês lembram... Primeiro... Quando eu morava lá na casa da minha mãe... Era uma... Era uma beleza... O computador não quebrava... Não... Não... Quebrava sim... É isso... Não era... A gente... Não era desse jeito, não... Oxi... Ah... Não tem ainda... 176... Isso... Vamos fazer outro vídeo... É o Cetic... Então a gente faz... Esse... Daqui... Dorme... Dorme... Faz o... De sempre... Come... Dorme... Não... É dorme, come e faz vídeo... Dorme, come e faz vídeo... Só isso... Uma vida resumida... A... A isso... Não tem amigos... Aliás... Eu tenho que chamar o Tyler... Vamos chamar o Tyler... Para fazer colaborativo... Não... O Tyler não... Como que é o nome dele? Travis... É tudo com T... Travis... Tyler... Né... Tudo... E seria bom a gente ter alguém... Porque aí eu posso gastar de fazer... Fazer... É... Como chama? Curso... Posso fazer curso... É... Uma ideia boa, né? Deixa a pessoa... Acho que eu vou chamar... Vai ficar aqui... Fazendo vídeo... E eu vou estudando... Eu acho que seria uma boa... Não seria uma ruim não, hein? E agora? Ó... Que maravilha... Gastei até o zero... Ó... Tô feliz comigo... E como que faz mesmo pra vir aqui em cima? Não tem um negócio... Se eu subir... Eu consigo ver lá em cima? Não, né? Eu tenho que mandar... Ela ir lá em cima... Eu acho... Sei lá... Esse negócio doido... Não... Tá... É o melhor que tem... É... 13... Peraí... É... Esse daqui eu vou pagar um monte... Porque tá demorando pra pagar... Mas tudo bem... Tem que ir lá em cima, né? Seria tão boa não precisar... Deixa eu chamar o Tyler aqui... Eu esqueci de novo... O Travis... Kim... Antes que ele... Deixe... Deixe de ser meu amigo... Isso... Tem que aumentar a amizade com ele... Ah... Come... Que a gente perdeu a amizade... Porque ficou muito tempo sem falar, né? Vem aqui... Vai lá pra cima... Vamos comprar um negócio? Não... Eu não faço mais... E eu vou chamar ele que não... Não pede muito dinheiro... Então pra mim vai ser melhor... Ah... Melhora... Eu não posso melhorar porque eu tenho que pagar isso daqui... Né? É... Mais... Isso... Não... Isso... Travis, vamos conversar... Meu querido, vem aqui... Conversa... Conversa... Conversa mais um pouco... 176... Faltam 4 dólares... Aí... Ele fica... Trabalhando... Enquanto você estuda... Você melhora... Ela vira... Um youtuber de sucesso... Olha que legal... Ela... Né? É isso... Vamos dar o golpe no Travis... Né? Ele trabalha... Eu ganho dinheiro... E eu estudo... Olha... Perfeito... Isso... Conversa... Isso... Sombe esse nível de... De... Amizade... Blá... 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 Isso... Agora dá pra te convidar... Pra trabalhar aqui? Vê... O... Isso... Isso... Maravilhoso... Eu não... Eu não... Por que... Tem tanto disso, gente? Não precisa... Desnecessário... Eu tô fazendo... Tô fazendo piadas ótimas... Ele tá muito... Muito... Esse... Ele... Né? Tipo... Aqui... Ele... Faz um vídeo... Já faz um vídeo... Aqui... Isso... Já começa a trabalhar... Meu filho... O nuclear... Né? Então... Ele vem aqui... E gameplay... Isso... Aí mesmo... E você... Que não tá fazendo nada da vida... Você vem estudar... Como assim? Não entendi... Por que que você tá aqui? Não era ele que devia estar aqui? Eu não lembro do outro... Mas tudo bem... Né? A gente vai... Vendo que... Aqui... Não tem desse daqui... Espero que apareça agora... Vamos lá... Treze... Isso... Cinco... No máximo... Eu uso nove... Né? Então... Vamos lá... Aqui... Isso... Não é porque... Não tô entendendo... Vou colocar ele pra fazer vídeo... Não sei... Não tô conseguindo colocar... Não serviu nem pra mandar os outros fazer coisa... Olha que futuro... De pessoa que eu posso ser... Nenhum... Sem futuro... Algum... Isso... Aqui... Como que faz ele fazer o negócio? Ele vem aqui... Ele faz vídeo... Não é? Não é isso? Isso... Mas é que você vem aqui... Você faz uma gameplay... É só isso que eu quero que você faça... Não... Estação dois... Isso... Sim... Não... Não é você... Fecha... Aceita... Vamos ver se na volta... O negócio tá funcionando direito... Porque tá meio difícil... Esse jogo... Tá meio difícil... Vamos lá... Volta... Agora você... Volta... Funcionando direito o jogo... Vamos conversar... Eu tô pagando 83 dólares por mês... Esse menino tem que fazer alguma coisa da vida dele... Né? Que é isso que as pessoas fazem... Ajudam... Os outros a ganhar dinheiro... Porque eu... Eu quero fazer... Curso... Enquanto ele trabalha... Então... Ele vai chegar... Você vai vir aqui... Você vai dormir... E você... Vai fazer vídeo... Tá dançando... Em vez de vir trabalhar... Ele tá dançando... Você acha... Tô pagando... 83 dólares... Você sabe que 83 dólares... É um vídeo meu... É muita coisa... E ele tá dançando... Make video... Esse... Que... Isso... É estação 1... Isso... Ah... Foi... Acho que eu aprendi... Como mandar ele trabalhar... Estação... Eu não sei o que eu mandei... Ah... Isso... Paga... Ah... Come... Isso... Não... Isso... O povo não quer mais esse... Eu acho que esse é um vídeo... Para não mais... Eu tenho uma fã... Vocês perceberam? Eu tenho uma fã... Por que que você veio comprar comida? Por que que você veio comprar comida? Eu não sei por que que ela veio comprar comida... Mas tudo bem... Tudo bem... Dorme... E... Vem comer... Ah... Come... Hot dog... Não quer dormir? Dorme... Espera ele... Terminar o vídeo... Isso... Travou de novo? Mas travou de novo... Gente... Aqui... Não aparece nada... Vamos lá... Aqui... Vamos usar tudo... Né... Vamos usar o onze... Depois tem que ver o que que esse um aqui... Que eu não sei... Onze... Dois... Depois uso de dez... Tá perfeito... Isso... E dez... Podia ter usado esse daqui... Mas eu sou burra... Um... E usei o outro... Né... É... Mas não ia... É dois, né... Não ia dar... Não ia fazer diferença... O que que tá acontecendo com você aqui? O que que tá acontecendo com aquele moço? Aqui... Assim... Assim... Isso... Pronto... Mostra o resultado... Ah... Ele tem que me mostrar o resultado... E aí... Vai... Entendi... Make video... Eu vou fazer ali... Sempre fazendo no... No dois... Na estação dois... Eu faço na estação um... Simples... Eu acho que... Aprendi a fazer colaboração... Tá pensando o que? Aí... Eu vim aqui... E faço... Do outro... No um... Simples assim... Isso... Dorme... 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 Come... E faz o vídeo... Ah... Porque tá upando... Claro que eu não ia conseguir fazer, né... Mas... Tem gente que é meio lerda... Ó... Que legal... Menino nasceu pra fazer vídeo, gente... É... Perfeito... Aqui... Ó... 300... Eu pago... 360... Num vídeo eu pago o negócio... Tô gostando disso agora... Eu achei... Eu tinha achado que era horrível... Morar sozinha... Mas não... Não é horrível... Eu devia ter chamado Tyler antes... Ele me deixou... Ele me trouxe boa sorte... Né, Tyler? É por isso que eu fui morar com você... Você é um menino bom... Olha... Gente... Ele já pagou o mês dele... Imagina se ele descobre isso... E ele vai fazer um canal pra ele... Ele vai ganhar mais... Não... Não pode... Ele tem que ficar aqui... Eu explorando ele... É... Não... Descubra isso, Tyler... Não descubra... Pelo amor de Deus... Eu preciso de você... Aqui... Fazendo eu ganhar dinheiro... Que maravilha... Olha... Que menino... Doce de menino... Ah... Paga, né? Vai lá... Isso... Vamos à apresentação... Depois... Estou muito feliz com o Tyler... Menino bom... Aqui... Vem... Vem pra cá... Você sai... Porque você só tem dois um... E eu tenho um dois dois aqui... E eu tenho um três dois aqui... Né... Aqui... Onde que eu ponho você? Isso... Aqui... Sim... Maravilhoso... Maravilhoso... Isso... Publica o vídeo... Cadê o Tyler? O Tyler... Show... Mostrem-me... Seus resultados... Coloca um gorro... Tá frio... Uhum... Já apresentou, Tyler? Não... Não apresentou os negócios ainda... Mas... Tudo bem... Vamos ao... Apresentação do evento... A gente vê o evento e... Vamos embora... A gente some por um tempo... Vamos lá... Hum... Parece ser um vídeo... De... Horror... Né... Eu acho que esse negócio aí... Parece horror... Pra mim... Parece uns bichos... Extraterrestres... Parece uns demoninhos... Indo... Pra Terra... É isso... É, não é? Podia ser... Se esse jogo existe... Desculpa... Eu não conheço... Pelo menos eu não consegui fazer... A... Ligação... Dele... E eu tinha... Dezessete de setembro... Dezessete... É... Eu tinha um negócio... Pra fazer entrevista... Então eu vou fazer entrevista com alguém... Pra upar no canal... Vamos lá... Vamos aqui... Vamos... Vamos... Você tem cara de alguém... Que é famosa... Não tem? Vamos lá... A gente já começa pagando, né? Vamos pagar. Meu Deus do céu. Mas que coisa horrorosa. Já começa pagando. Pra quê? Meu Deus do céu. Desnecessário. Né? Desnecessário. Dez. É, onze, na verdade, né? Vamos pagar o de cinco. Vamos pagar o de doze. E aí acaba a entrevista. Que não tem mais o que gastar. Não, tem cinco. Aqui, ó. Quatro. E aí eu vou pagar o de quatro aqui. Esperar que tenha um de quatro aqui. Porque eu não vou pagar três negócios aqui. Olha que maravilha. Veio. Nossa. Gente, que delícia. Vem aqui. Eu vou fazer uma coisa que eu achei muito bom. A última vez que eu vim. Ó. Já estou. Ele nem vai brigar comigo. Que maravilha. Obrigada, viu? Brouncer. Eu sou famosa. Que chique. Muito chique. Muito chique. Muito chique. Isso. Mostra. Mostra. Vem cá. Não. Você vem aqui. Mostra o resultado do vídeo. Pra mim. Que eu sou a sua patroa. Isso. Isso. Publica o vídeo. Vai fazer outro vídeo. Que você não está aqui à toa. Indian. Cetic. Vamos fazer esse. Você vai na estação 2. Depois eu tenho que comprar coisa pra estação 2. Isso. E você faça vídeo. Ai. Eu perdi. Eu perdi, né? Eu perdi. O que que é isso daqui? Vamos lá. Ah. Não. Vamos. Esse daqui que era de primeira impressão, né? Isso. Legal. Eu perdi a entrevista que eu fiz. Eu só fui no negócio lá pra fazer a entrevista. E eu perdi a entrevista. Yes. Como eu sou esperta. Não é mesmo? Eu sou muito esperta. Eu fico... Eu fico impressionada com a minha capacidade... De... No... Sei... Eu não vou conseguir ser sentada lá desse vídeo, hein? Né? Não. Deleta o vídeo. Pera aí. Vem aqui em cima. Não. Não vai, não. Aqui. Come. Vem fazer vídeo. Simples assim. Vem fazer vídeo. De... Sei lá. Não sei. Ou índia, né? Tem aqui já. É. Tá com metade... Toma uma... Um refrigerante de cola. Ó. Uma logo 3D. 14. Gente. Meu Deus do céu. 14 é demais. Né? Vocês não acham? Eu também acho. Vamos terminar... Depois aqui. 6... 9. Vai ficar 10, 20. Perfeito. Vamos pagar um pouquinho. Que não seja 600. Né? Que não seja 600. A gente faz... A gente aceita. Vou pagar um pouquinho mais. Aqui. Isso. Que coisa. Tá indo pra casa? Não vai ficar aqui? Pra sempre? Meu escravo? Sim. Pra tudo sempre? Não? Que absurdo, gente. Isso pode mais. Nem... A gente contrata os amigos. Quer dar dinheiro pra eles. Mas eles não ajudam? Quer ir pra casa? Tinha que ter uma cama pra ele dormir aqui. Virar meu escravo. Dorme, come. Faz vídeo. Dorme, come. Faz vídeo. Né? Vamos aproveitar. E vamos fazer... Vamos melhorar... O dele aqui. Eu tenho que lembrar... Que eu tenho que deixar 400 reais aqui. Então eu só posso gastar... 300. Assim, né? Não dá pra usar 400. Porque tá... 800. Mas o que vai vir... Então dá pra usar uns 400 aqui. Upando os negócios dele. Bom. O computador dele é bom. Então vamos colocar um aqui. O monitor... Não precisa monitor. Esse... Ó, tá melhor que o meu. O vídeo dele vai ficar melhor que o meu. É absurdo. Esse... A edição dele melhora, né? Tá bom. Tá ótimo. Maravilhoso. Os próximos que vão ser comprados vão ser pra mim. Tô nem aí. Ele tá aqui já? Ai, gente. Menino, como que você é? Você foi pra cá, já voltou. Eu nem percebi. Eu não vi nem ele indo. Esse... Eu tô reclamando aqui, mas você é muito bom, viu? Parabéns. É assim que esse canal vai pra frente. Por causa de colaboradores como você. Você fez o small. Eu fiz o índia. Então você faz o 7. Isso. O 2. Continua. Isso. E aí eu vou dormir. Você vai comer. Eu vou comer. Você não vai fazer nada. Quem vai comer sou eu. E você vai fazer o vídeo depois. Ele fez o... Ele tá fazendo o 7. Você faz o... Difusão. Nuclear. Confusion. Não fusão, né? O pessoal é metade do negócio só. Aqui. Dia 20. Dia 1. Cai... O desespero na conta. E aí a gente já compra... Jogos pra... Pra outubro. Que a gente comprou só... A gente comprou em agosto. Então a gente pode usar... Isso. Não. Eu quero... Mele. 55, ó. Eu acho que foi... Ah. É o máximo número que eu usei já. 11. 11. 2. Fazer 2. 2. O rodo aqui. Pra ganhar mais um pontinho. 4. 12. 4 e 4. Pronto Quatro Vou usar tudo Tudo, 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 tudo Ó, que maravilha Que, nossa Maravilhoso, fico tão feliz quando eu uso tudo Até Os Micróbios da rua Eu usei nesse vídeo Usei tudo E, gente Tá, ele tá difícil, tipo Vem pra cá Você vem pra cá De dois aqui, este Seis Vamos enfiar o seis Aqui, não Que um, um Um, um é demais da conta pra mim? Não, que absurdo Esse dois volta Esse três Fica aqui Né? E você Você vem pra cá Isso Isso Tá Vê o resultado Após a produção dele Tá ficando boa Interessante Isso Já faz um outro vídeo Dia 22 Dá pra Este Este aqui Eu já vou colocar Pra 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 fazer Começar a fazer meus Programas, né Meus Meus cursos Eu dormi Comi E fazer curso Bom, gente Eu vou parando por aqui E vou resolver Esse negócio aqui Porque o curso parou E eu não consigo fazer outro Bom Beijos deixaram Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti